Bom pessoal, bom dia, estamos aqui na estação Leneobi aqui em Fagabaxim O pessoal da escola João Ponce de Arruda está fazendo um passeio ciclístico agora Vamos acompanhar um pouco Professor, bom dia, desculpa, o senhor está ao vivo, agora bom dia meninos, bom dia professores Nós estamos ao vivo, a diretora Carme está aqui, o pessoal Professor Joel Sompaz e equipe da escola estadual João Ponce de Arruda fazendo um passeio ciclístico Qual que é o objetivo do passeio, diretora? Bom dia O objetivo do passeio, além de ensiná-los a questão da mobilidade, que faz parte do projeto do professor Joelson Ele traz também a questão histórica e cultural de Três Lagoas Porque trazendo eles aqui para a ferrovia, eles ficam conhecendo a história da cultura de Três Lagoas Como iniciou Três Lagoas? O professor Joelson está dando uma aula aqui para eles Não, nós temos uma riqueza tão grande em Três Lagoas, a maioria da nossa comunidade não conhece Vê as instalações físicas, mas não sabe a história que tem por trás E isso é muito legal Eles são jovens, eles não sabem, eu sei porque eu já andei muito nesse trem Com a menina indo para a Satuba, para a Guaclara de trem Mas os nossos jovens não conhecem Aliou a questão da mobilidade com a cultura Eu fui maquinista por 5 anos, passei 5 anos aqui Professor Joelson, bom dia, fala para a gente o que está acontecendo aí, para não atrapalhar muito a aula de vocês Quem está participando? Estamos aqui com o pessoal do Trânsito, quero agradecer o pessoal do Trânsito da Carolina E todo o pessoal ali que está nos auxiliando Jotinha e companhia Como você disse, meu querido Nós estamos relembrando uma coisa muito importante Porque isso é um ciclo Três Lagoas, eu costumo dizer, eu não sou historiador, sou geógrafo Mas eu costumo dizer que Três Lagoas se divide em três ciclos O primeiro deles é da ferrovia A Noroeste do Brasil, ela impulsionou Tanto é que em 1914 a fundação de Três Lagoas É a fundação de inauguração da Noroeste A Noroeste do Brasil Posteriormente, o outro impulsionamento foi a usina de Jupiá E agora, mais recentemente, a construção dessas duas indústrias de celulose Mas a ferrovia, como eu estava falando para vocês anteriormente Ela é algo fundamental para qualquer país que queira se desenvolver Principalmente pela questão dessa mobilidade, essa dinamicidade que tem Para a ferrovia transportar, trazer e levar alimentos, produtos e pessoas também Vocês aqui acreditam, alguém de vocês já andou de trem aqui? Já andaram de trem já? Já andaram de trem? Eu já andaram de trem Eu digo o trem, eu não digo o metrô, eu digo o trem mesmo Eu tive a oportunidade de andar em trem em três oportunidades apenas Minas Gerais, outra vez na Europa e outra vez lá em Rio Grande do Sul Mas fora isso, eu não tive o prazer de andar aqui na minha cidade Mas é uma coisa muito boa, como eu estava dizendo A ferrovia, ela é um dos meios de transporte O Odal brasileiro, ele está todo alicerçado em cima do caminhão É muito importante, nós temos que valorizar os nossos caminhoneiros e todos os transportes Mas a ferrovia, como eu estava dizendo, ela é uma economia Como eu falei, uma composição que passa de 200, 300, 100 composições Que consegue transportar mil composições Proposições daqueles vagões Professor, sem querer atrapalhar o senhor, já atrapalhando Parece que tem um roteiro de visitar uns ferroviários antigos, aposentados aqui Como é que vai funcionar isso? Então, nós tínhamos sim essa... Inclusive ele é avô da nossa querida ali, a Carolina Mas infelizmente ele está gripado agora Então hoje, infelizmente, não vai ser possível Então ele vai ficar, ele tem 105 anos e vai ficar com uma posterior oportunidade Mas nós vamos passar lá na Maria Fumaça Vamos passar aqui na antiga estação E infelizmente aqui, essas arquiteturas, essas casas aqui Justamente para mostrar a importância que é a ferrovia que foi a Noroeste do Brasil Mas principalmente a importância da ferrovia para o Brasil Tá, esse é o primeiro de muitos passeios ciclísticos que vocês vão fazer, pelo que o senhor me diz E fica o convite para as pessoas participarem cada vez mais Porque é saúde, né? Saímos da escola estadual, João Ponto de Arruda Viemos aqui na NOB, vamos voltar mais ou menos o quê? Uns 10 quilômetros de bicicleta aqui? Mais ou menos, vamos fazer como eu disse Nós vamos dar na Maria Fumaça agora Depois nós vamos fazer um percurso aqui entre as casas antigas aqui E vamos retornar pela Manoel Pedro de Campos até a escola lá Como você falou, é importante a questão de incentivar os alunos a andarem O projeto incentiva sim, na verdade é uma junção da mobilidade De você usar a bicicleta de forma saudável De uma forma de você economizar, combustível e tudo mais A bicicleta é um meio muito bom de se andar Economiza gasolina, você ainda faz exercício Ou seja, economiza dinheiro e ainda tem a saúde boa Além de que incentiva o aluno a saber andar Saber se posicionar no trânsito e tudo mais Exatamente A educação no trânsito, né? A questão aqui de fazer justamente essa alusão A essa ferrovia que desenvolveu o Três Lagos Que digamos assim, que foi uma das impulsionadoras da fundação desse município Então querido que eu tive a honra de nascer aqui Tá bom professor, obrigado, parabéns Estamos à disposição para mais convite Diretora, finalizando Semana que vem é século cheio Os alunos vão ficar de boa em casa Os alunos vão ficar de boa Semana que vem não tem aula, né? A escola estará aberta apenas quinta e sexta Mas para trabalho interno e a secretaria da escola estará aberta Tá ótimo Qualquer novidade da escola estamos à disposição Obrigado pelo convite Eu agradeço a sua sempre disposição em nos atender Nos auxiliar divulgando os trabalhos da escola Muito bem Tá aí a diretora Carmen Pessoal, estamos finalizando aqui Obrigado pessoal pela atenção E eles estão participando agora do passeio pela ENE OB Mais informações a qualquer momento Salve, salve